Música Bom dia, meu nome é Thalita Bom dia, meu nome é Silvia Bom dia, meu nome é Ellen Bom dia, meu nome é Lino Estamos aqui gravando esse vídeo porque nós estamos passando por dificuldade neste momento e também porque nós estamos precisando muito da ajuda de vocês Minha mãe, ela não está trabalhando, meu pai e nós estamos recebendo um pouco do dinheiro do governo porque vocês poderiam ajudar nós porque nós estamos precisando muito do dinheiro de vocês Obrigada Música 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 Música